E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, talvez falar sobre uma estrangeira que eu acho muito bonitinha Tem gente que coleciona só esse tipo de moeda, tá gente? Tem gente que é apaixonada por colecionar só moedas com animais, gente Tem gente que gosta muito de colecionar somente moedas com animais Seja ela fauna, seja ela... olha que moeda linda aqui Seja elas moedas assim Tem gente que gosta somente de fazer esse tipo de coleção E hoje a gente vai falar sobre essa moedinha aqui, ó, gente Deixa eu só traduzir português, né? Essa aqui, ó Essa daqui, gente Olha que peça lindinha, lindinha Eu gostei bastante, achei ela muito bonita Já vou abrir no coin pra vocês verem Deixa eu só pegar ela em inglês novo que abre o coin daí Facilita a nossa vida Olha, gente, que moeda linda Ela não tem somente com o lobo, tá? Se a gente tirar a palavra lobo aqui, vai aparecer com os outros animais Olha aqui, ó Então É uma peça que tem com os outros animais também Mas hoje a gente vai falar especificamente dessa com o lobinho aqui Que eu achei muito linda, gente Olha aqui, ó Tem com outros animais também, tá? Mas a com o lobo aqui Ela é muito linda Boa de pôr na coleção Aqui está ela, olha aí, ó Peça linda, linda E ela é, então De onde que ela é mesmo? Nagorno Karabaki Isso aí, gente Esse lugar existe, tá? Deixa eu mostrar pra vocês rapidão aqui Oxi Coloquei o MV, não sei o que lá junto, ó Nagorno Karabaki Então, aqui, ó Alto Karabaki O Karabaki montanhoso É uma região cercada por terras da Transcaus Eita, peraí Transcaus Cássia Aí, mais ou menos isso Josué já ia corrigir, não Josué, se estiver no Facebook aí, dá um grito No Facebook, não Desculpa, no vídeo Situada entre o Karabaki e a província de Suinique Gente, então É bem interessante esse lugar Olha aqui, ó Dá pra olhar no Maps Até se quiserem Vamos dar uma olhadinha em imagens Já voltando a falar da moedinha, tá, gente Oxi Imagem só pareceu um mapa Não é muito bonito, não, gente Pelo menos quem está buscando, beleza Mas a moeda, enfim Esteticamente, é linda Vamos ver onde ela fica situada Ah, tá Isso explica bastante, né A gente fica Nesse meio aqui Entre Armênia, Azerbaijão, etc E tal, né, gente Então, é um pouco mais complicado Esses lugares aqui, tá Mas vamos voltar Vamos falar da moeda Que é o nosso foco, então Vamos abrir ela no Ucoin Deixa eu só pegar Deixa eu colocar lobo Que daí a gente consegue abrir direto ela Aqui, gente A gente consegue Falar as especificações Zinhas dela Então, gente Um Drem Então, ali Pecinha De alumínio Moedinha Comemorativa Então, gente Bordinha lisa Alinhamento medalha, tá Pesa praticamente nada 1.13 Mas tem um diâmetro legal Tem 21.7 Então, não é uma moedinha Tão pequenininha, não Não me engano Essa moeda de 1 real Tem Eu sempre esqueço Nossas especificações Nossas moedas, gente Que coisa Deixa eu ver Nossas moedas aqui Nossa moeda de 1 real Quanto tem diâmetro 27 Então, ela é um pouco menor Vamos ver A de 50 A de 50 tem 23 Praticamente o tamanho Da moeda de 50, né Deixa eu ver De 25 25 tem 25 Maior Então, ela vai ser maior Que a de 10 Fica entre a nossa moeda Nossa moeda de 10 Tem 20 Um pouquinho maior Que a nossa moeda De 10 centavos Então, gente Mas é uma moeda Linda ali Então, bem Trabalhadinha Peça em alumínio Gente Tipo de moeda Comemorativa Então, tá A gente Pecinha linda Aqui no coin Marca 4 com 18 Preço no Brasil Gente, aqui no Brasil Ela não chega exatamente Nesse precinho Mas não tá cara não, tá A gente tá Em torno de 7 a 12 reais Você consegue Tranquilamente Não tô chutando Esses valores não, tá Gente Entre esses valores Aqui se quiser É só me pedir Que eu dou um jeito De conseguir Tranquilamente, tá Em torno de 7 a 12 reais Se consegue Tranquilamente Ali Pecinha assim Flor de cunho Aqui no Brasil Beleza Pra quem gosta de animais Então, vale a pena Investir por uma Na coleção Se não gostar do Lobinho Tem outros modelos Ali, né Gente, beleza Então, por hoje Era só Um grande abraço E até a próxima